Que tem muito médico que vive uma relação abusiva com a medicina. Total! Que é tipo assim, o cara acha normal, ele começa a relativizar as coisas, ah, tudo bem, é normal, tipo, todo mundo se ferrou, tipo, durante a carreira, e é isso daí, eu vou trabalhar 12 horas todo dia, vou ficar sedentário, vou deixar de fazer meus hobbies, vou diminuir meus vínculos familiares, vou ver meu pai, sei lá, três vezes no ano. Uma vez no ano, duas vezes no ano, e quando você vê, cara, você tá se matando aos poucos, assim, entendeu? Tipo, tá numa relação abusiva. E isso é uma coisa que não é óbvia. Você amadureceu e você descobriu quem é o Paulo. Você falou, mas o Paulo é um cara que precisa disso daqui. E às vezes não é, tipo, o esporte, às vezes é música, às vezes é uma leitura, às vezes é família, filho.